Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Cointech PT. Meu nome é Tiago, aqui convosco para analisar as principais notícias do dia e as condições de mercado. Começando pela capitalização de mercado, tudo muito igual. Estamos neste momento nos 329 mil milhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas nos 13 mil milhões, nada de estonteante. E, como tal, o mercado acaba por se manter nos mesmos valores que têm vindo a estar nos últimos dias. Claro que tivemos alguns crescimentos como a Icon, por exemplo, ou a EOS também com um bom crescimento. Mas, nas últimas 24 horas, tudo a corrigir mais ou menos nos mesmos valores que têm estado. Por isso, nada de novo, nada mudou fundamentalmente também. Portanto, nada de novo na capitalização de mercado. E vocês podem vê-lo aqui no gráfico dos 7 dias, que temos mantido uma consistência nos valores do mercado. Penso que este suporte poderá ser a preparação para uma subida nos próximos dias. Olhando um bocadinho para os principais players do mercado. Olhando para o gráfico da Bitcoin, continuamos aqui com o perigo da Death Cross. Aqui com a Moving Average dos 50 dias muito próxima dos 200 dias. Olhando para o indicador do MACD, precisávamos que isto aumentasse aqui a diferença entre a média exponencial dos 12 dias. Mas, parece estar aqui a oferecer alguma resistência. Tivemos aqui uma candle long, tem um bocadinho mais vermelha. Pode ou não ter a ver com mais uma transação da carteira da Mt. Gox. Que transferiu, que vendeu 7 mil bitcoins. Vamos ver até que ponto é que isso influenciou o mercado. Parece-me isso, se nós olharmos aqui para o hourly, conseguimos ver perfeitamente essa transação aqui a acontecer. Mas, tal como eles já vieram-nos mentir a dizer que as outras transações não mexeram com o mercado, vamos ter esperança e perceber se iremos conseguir continuar a manter este suporte. Ou então, como estamos abaixo da média dos 200 dias, iremos continuar a corrigir até aqui este ponto de suporte nos 6 mil dólares. Vamos ter que aguardar. Olhando para a Ethereum, nada de novo também. Continua a corrigir, já passou a moving average dos 200 dias e continua a baixar. Como vos tenho dito nos meus vídeos, acho que o próximo ponto de suporte que poderá arranjar será aqui nos 500 mil satoshis ou então aqui nos próximos dos 600 mil. Mas já estamos aqui nesse nível de suporte, a esperar os próximos 2 ou 3 dias para ver se aguenta ou se vai mesmo baixar até ao ponto de suporte anterior. Olhando agora para a Litecoin, que, como vocês sabem, a minha opinião é que ainda está a valores muito altos para eu considerar uma compra. Vou continuar a aguardar que isto corrija. Passamos a moving average dos 50 dias e vai continuar a corrigir. Cardano, que tem uma notícia bastante boa, mas que pode ainda não estar a afetar o seu preço. Já vamos falar um bocadinho sobre ela. Continua aqui o seu movimento descendente. Embora esteja a encontrar já na última semana um bom ponto de suporte aqui nesta linha, como vocês conseguem ver. Vamos ver se esta notícia será suficiente para trazer volume, porque essencialmente, se repararem nos últimos dias, o que tem faltado é volume, no último mês, essencialmente. E ver se conseguimos trazer volume para a Cardano, que é um projeto bastante bom e com muito potencial. Por último, vou olhar aqui para a Icon. A Icon que continua a encontrar suporte na zona aqui dos 40 mil satoshis. Em princípio, tudo indica que irá conseguir manter este suporte. É uma subida de preço que eu acho que é justificada. E tem um projeto que, ainda assim, na minha opinião, está subvalorizado. A Icon que pode ainda subir bastante neste ano. Quero olhar, pela primeira vez que cheguei este para o fim, um bocadinho para o Ripple. Que mostra aqui um suporte nos últimos dias. Está a tentar encontrar suporte aqui junto dos 200 dias, como é normal. Vamos ver se consegue aguentar. Há notícias sobre o Ripple que podem fazer com que o preço suba um bocadinho. E é precisamente por aí que vamos começar. O Santander, um banco mundialmente conhecido e que está presente em vários países, vai lançar pagamentos internacionais usando uma aplicação do Ripple. Já neste quarter, nesta primavera, portanto nos próximos dias. E o que vai acontecer é que vai disponibilizar transferências internacionais no próprio dia ou no dia seguinte usando a tecnologia do Ripple. Ora bem, uma coisa que eu quero chamar aqui a atenção é que eles não vão usar o Ripple como moeda. E é importante nós percebermos isto. A Ripple tem a sua moeda, o XRP, como nós conhecemos. E tem também duas plataformas. Uma que usa o Ripple e outra que não usa a moeda Ripple. E é esta, esta última, é X-Current, como vocês podem ver aqui, que o Santander vai usar. É uma plataforma que permite acelerar transferências internacionais usando a tecnologia da blockchain, mas que não utiliza em ponto algum o token Ripple, a moeda Ripple. Portanto, não há em nenhum... o Santander não vai fazer nenhuma transferência usando a moeda Ripple, mas sim uma das tecnologias disponíveis pela Ripple, que se chama X-Current. Como é óbvio, e se vocês fizerem uma pequena pesquisa, já aqui as parcerias que o Ripple tem são muito importantes. Agora o Santander já fez também com a MoneyGram, que é uma empresa de enviar dinheiro para o estrangeiro, para outros países. Portanto, uma parceria também bastante importante. No entanto, continua sem utilizar, sem ter um uso para a sua moeda. Moeda essa que está listada nos mercados de criptomoeda, como no CoinMarketCap, por exemplo. É importante vocês perceberem que há um potencial enorme no Ripple nesse sentido, porque, para além da X-Current, temos também uma plataforma chamada X-Rapid, que essa sim utiliza Ripple e, basicamente, a diferença está a um ou dois cliques de distância e é muito fácil passar quem utiliza a X-Current para utilizar a X-Rapid. Pensem nisto como, em vez de o Santander usar as transferências internacionais e enviar, se eu quiser enviar euros para o Reino Unido, por exemplo, em vez de se usar o X-Current, em vez de eles pegarem os meus euros e enviarem para o Reino Unido no próprio dia e transformarem em libras, o que o X-Rapid faz é ainda mais rápido, uma vez que passa os meus euros para Ripple, para XRP, envia em Ripple e, depois, no destino, é transferido de Ripple novamente para libras, neste caso. Portanto, há um potencial aqui por trás que é possível alcançar se estas instituições preferirem usar o X-Rapid. No entanto, na minha opinião, e vocês sabem que o Ripple não é da toda a minha moeda favorita, devido a todos os seus problemas de centralização, de qualquer forma, acho que não faz grande sentido um banco como o Santander estar a transferir euros para Ripple, depois Ripple para libras, quando pode usar a X-Current e transferir uma moeda a Fiat, que eles estão muito mais confortáveis com isso do que estar a usar uma moeda que é muito mais volátil e que, no meio da transferência, pode perder ou ganhar valor de forma muito rápida. Iremos esperar para ver. De qualquer forma, é bom que tenham ciente que não é o Ripple em si a moeda que está a ser utilizada, mas sim a tecnologia blockchain da Ripple chamada X-Current. Passando para a próxima notícia, queria falar muito rapidamente sobre mais umas fake news. Os oficiais russos já vieram dizer e negar que não estão envolvidos em qualquer ponto com a Petro, a moeda da Venezuela que visa fugir às sanções dos Estados Unidos. Moscou já veio dizer que não está envolvido em nada que tenha a ver com a Petro ou com a Venezuela nesse sentido. Portanto, fica aqui a notícia com basicamente a negação de que existe um envolvimento por parte do governo russo. A próxima notícia que eu vos quero falar é sobre o Reddit. O Reddit que removeu a Bitcoin como meio de pagamento para os seus features premium. Isto pode ser um ponto bastante negativo para a Bitcoin. No entanto, o que eles alegam, segundo alguns utilizadores que estão aqui a comentar, o que o Reddit alega é que há algumas diferenças, algumas modificações na estrutura base da Coinbase para profissionais, em que a Coinbase basicamente está a mudar, está a acabar com a Coinbase Merchant Tools e a substituir pela Coinbase Commerce, uma outra ferramenta disponível para third parties e para fazerem a gestão dos pagamentos. Neste momento, o Reddit veio informar que retirou de todo o pagamento em Bitcoin, que vai aguardar para ver se isto é alguma coisa que põe em causa o seu trabalho, que diminui os seus utilizadores premium e, se for o caso, irá voltar a reativar. Também vamos ter que aguardar que tirem essas conclusões. Numa notícia também não tão positiva, mas que pode ser interpretada como um ponto de melhoria. Numa entrevista ao Edward Snowden, o antigo agente da CIA que acabou por denunciar os Estados Unidos em algumas práticas que violavam a privacidade. Uma coisa que nós somos muito próximos, quem investe aqui na tecnologia blockchain e nas criptomoedas, é muito próximo deste problema, porque quer acabar precisamente com essa descentralização e esse abuso de confiança. O Edward Snowden diz que a Bitcoin não pode nunca ser uma moeda única de pagamento, isto porque uma das suas grandes vantagens, que é o seu public ledger, a sua base de dados pública, é também uma das suas desvantagens, porque pode dar informação a governos e a instituições como a CIA ou a FBI sobre as transações que cada um de nós fazemos e, como tal, ele prefere muito mais e já utilizou moedas como a Monero e a Zcash, sendo que a Zcash é a sua moeda de eleição, uma vez que são privacy coins e que conseguem mascarar as transações que são feitas pelos utilizadores. É uma notícia bastante interessante, tenho um vídeo também aqui em baixo, eu vou deixar esta notícia no link, a notícia está no Cointelegraph, vou deixar o link, quer dizer, na descrição do vídeo, para quem tiver interesse poder ler com mais atenção. Agora quero terminar as notícias com três pontos muito positivos e o primeiro é que o Tennessee passou uma lei que reconhece a blockchain, os smart contracts, para transações eletrónicas. Neste momento é possível e é legalmente aceite o facto de haver um smart contract entre uma transação para, se há algum problema a acontecer, ser apresentada uma queixa e ter apoio da lei nesse sentido. Portanto, tornar estas transações legais, tornar estas transações com valor aos olhos da lei e isto é uma notícia bastante boa porque vemos já, não o facto do Tennessee aceitar em si, mas vemos já muitos Estados norte-americanos a abraçar este tipo de tecnologia. A abraçar os pagamentos em criptomoedas e essencialmente a legalizar este tipo de smart contract que é muito bom para toda a indústria das criptomoedas e para todo o mercado que normalmente tende a deslibrar com estas notícias, sejam elas positivas ou negativas. Vamos aguardar para ver o que é que isto faz ao mercado. Esta notícia que eu quero falar agora é sobre Fujitsu, uma gigante de IT japonesa que abriu um centro internacional de inovação da blockchain na Bélgica. foi aberto, ou melhor, vai abrir na Bélgica, este centro de pesquisa e de desenvolvimento de aplicações na blockchain e o que eles querem fazer, e isto é uma parte do seu discurso oficial, é que este centro vai fazer desenvolvimento de tecnologias, de soluções baseadas na blockchain, vai fazer pesquisa e estudar todas as soluções de blockchain em todos os setores, desde bases de dados distribuídas de tecnologia até auditorias, até processos de voto. E o que me chamou a atenção nesta notícia foi precisamente este blockchain-based voting, porque estamos a falar de uma cidade europeia, estamos a falar de Bruxelas, coração da União Europeia, e quando comecei a ler um bocadinho mais aqui a notícia, reparem que eles aqui, há uma parte onde eles dizem porque é que escolheram Bruxelas, e eles dizem que escolheram esta localização para o centro da blockchain, por causa dos pontos positivos geograficamente, politicamente e tecnologicamente, para além das vantagens linguísticas e do contacto com organizações internacionais. Ora, se eles já no seu statement oficial, no seu discurso oficial, falaram de votação baseada na tecnologia blockchain e depois escolhem Bruxelas, eu acho que isto é uma notícia muito importante, acho que estão a caminhar para um processo de voto nas eleições aqui na União Europeia, baseado na blockchain, e se isto de facto acontecer, é um passo gigante não só em termos políticos, mas em termos sociais, uma vez que dará outra segurança a quem vota e outra confiança nos governos que são eleitos, isto pode mesmo mudar o rumo de como a União Europeia está a trabalhar, se o que eu estou a interpretar nesta notícia for verdade. Gostava de saber também a vossa opinião, que vantagens é que pode sair aqui deste centro de desenvolvimento de tecnologias e de soluções baseadas na blockchain. Por último, quero falar-vos um bocadinho da Cardano, e isto só aqui um pequeno warm-up, que ainda vamos ter que estudar um bocadinho o que é que se passa aqui com a Traxia ou Traxia. A Traxia, basicamente, vai ser a primeira blockchain baseada na tecnologia da Cardano, na blockchain da Cardano. Essencialmente, eles vão desenvolver a sua ferramenta, que pelo que consigo perceber, é uma solução que vai tentar combater o setor financeiro, que ainda está em pre-sale, fala aqui do problema, fala da solução e fala como é que eles vão utilizar o Emurgo, basicamente é um dos branches da Cardano, o Emurgo que é uma empresa japonesa que utiliza o seu conhecimento da blockchain da Cardano para que as empresas possam desenvolver aplicações e que basicamente o Emurgo vai utilizar a Traxia para explicar a todos os projetos futuros como é que podem fazer a migração de Ethereum para Cardano, para a blockchain da Cardano. Eles dizem também que planeiam estar completamente integrados com o sistema da Cardano já no quarto trimestre de 2018, quando o Gogan da Cardano estiver online. Portanto, o que nós vamos fazer aqui na Cointech é analisar este projeto, ver quais são de facto os pontos fortes do projeto, sendo que para mim o ponto mais forte é de facto ser um dos primeiros projetos a utilizar a tecnologia da Cardano para escalar e para funcionar. Vamos fazer a análise, vamos também fazer uma análise à Cardano porque achamos que já é tempo de atermos no canal. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que estas notícias vos sejam úteis para tomar decisões dos vossos investimentos. Se gostaram do vídeo, dêem-nos o vosso like e comentem as vossas opiniões, agora vamos saber o que é que vocês pensam sobre todas as notícias que falámos aqui no vídeo. Sigam-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site www.cointechpt.pt. Muito obrigado, vemo-nos no próximo vídeo.